J. James, áudio e vídeo Alô, meu parceiro, vem para amar os teclados Oh, mãe, na saudade de você Respeito a cachaça que hoje vou beber No forró lembrando de você Saudade da flor, ai, que coração Como é que tá de não perder o mal Só na mãe da caça, bota-lhe, meu querido Oh, saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galê Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galê Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galê Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galê Sucesso ao vivo! Bora Raimundo! Bora Mariana! Chama, bora bebelou! Viu, saudade da bexiga? Volta, volta pro seu baqueiro Amor, volta pro seu galeiro Volta, volta... De novo, meu nome Amor, volta pro seu galeiro Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galeco Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galeco Grande festa na localidade Cabaceiro, Raio do Sol Dia 24 e 25 de dezembro Organização Chica do Belo Sete piriguetes por vinho Rapaz, vai ser bom, hein? Vocês tão ficando doidos, né, meninas? Chama! Ah, meu Deus! J James, áudio e vídeo Júnior vocal e no forró A galera que tá de longe pode vir pra cá Que forró começou pra agora Império Modas Chama! É Júnior vocal ao vivo Bora César Matias, bora Mendes Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tu tem teu tempo, o nosso acabou A criança no dedo brilho é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode gostar comigo pro que deve é Quem sabe cada vez Quem sabe cada vez Eu e você Já tá descrito nas estrelas É amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô, professora Marcinha Com cheiro de Júnior vocal É a mulher mais apaixonada Ele está jogando Vai preparando, vai descer E no reserva Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tu tem teu tempo, o nosso acabou A criança no dedo brilhou o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é É tu de novo, rapaz Eu e você já faz escrito nas estrelas Eu tenho essa vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já está descrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Bora, Marquinhos Parque de vaquejar, amibicano Menino É sucesso Vai virar tradição, é todo ano Todo ano vai ter essa festa aqui maravilhosa Porrazão ao vivo Chama Jota Jamis Áudio e Vídeo A porração Júnior Vocal ao vivo Chama, carrega, povo Sabe Dia 2 de dezembro Lá no recanto do vaqueiro Tem Empamados, teclado E paredão do França Em nome de Carroco Publicidade Vem E eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou Bora, Arena Cipó Olho no olho Coração acelerar Veja os nossos filhos Você vai abandonar Vem na saco, ó Vem, vem Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Abraçando meu parceiro Pepe das teclas Bora, Simbora, Simbora, Simbora Bora, Rio, Amar E eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho Olho no olho Coração acelerar Veja os nossos filhos Você vai abandonar Ela é plúnica do Anivan Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim E eu não aceito o que você me fez Eletrônico do Anivan Mais um patrocinador De Júlio Vocal Aí, Simbora, Menino Avenida Pedro Loco Mais Liberdade Agora César Matias E o patrão César Matias Maior patrocinador De Júlio Vocal Simbora Ei